Rodrigo Antônio ficou com a sobra, se atrapalhou, deu de graça essa bola para o Náutico. Vem o Kuki, botou na frente, cruzamento para o Clodoaldo! Gol! Do Náutico! Clodoaldo, camisa número 9! E vacilou o Vasco, contra-ataque do Náutico, foi mortal na jogada do Kuki. Levou para a linha de fundo, cruzou para o Clodoaldo, que só empurrou. Na marca de 17 minutos, primeiro tempo, Clodoaldo, agora zero para o Vasco, um para o Náutico. Passou o Marquinhos na velocidade, a jogada é boa, cruzamento para o Náutico! Gol! 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 Do Vasco! Leandro Amaral, camisa número 11! Faz a festa da torcida, vai cair em São Januário. A jogada pelo lado direito, o cruzamento do Marquinhos, ele subiu e meteu a cabeça. Leandro Amaral na marca de 36 minutos, primeiro tempo, agora um para o Vasco, um também para o Náutico, André Lofredo. Leandro Amaral posicionado onde tem que estar, dentro da área. Torcida do Vasco reclamando, mais uma vez, o salvo espelho, ela deixou seguir. Jogadaça do William, um lindo chapéu, invadiu a área, que drible, vai sair um golaço, bola para o gol, para o gol! Gol! Papai te ama, Sofia! Papai te ama! Luísa, papai te ama do fundo do coração, Luísa! Jesus é fiel! Rui, camisa número 2! Jesus é fiel! Agora pode dar todo o crédito para a linda jogada do William. Fez a finta, foi para dentro da pequena área, tocou para o Rui e ele jogou para dentro do gol vazio. Na marca de 36, segundo tempo, Rui! Agora, um para o Vasco, dois para o Náutico. Mais um cartão informado pelo Rui Guilherme, vem o Náutico querendo o terceiro gol. Boa bola para o Rui, ele tem espaço, invadiu a área, fez o toque, Felipe vai fazer! Gol! Do Náutico! Felipe, camisa número 18! Ele faz o terceiro gol do Náutico, numa linda jogada do Rui. E aí só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol, na saída do Leandro Amaral. Na marca de 46, segundo tempo. Felipe, agora, um para o Vasco, três para o Náutico. O Vasco, três para o Náutico.